Boa tarde a todos, estamos em Vila Moura, no Spanish Poker Tour, e estou na companhia de Miguel Lemos, mais conhecido como Mourinho. Senhor Mourinho, pela primeira vez, foi-te o primeiro alinado e depois do vencedor, o que é que se faz ao fim? Correu bastante mal, aconteceu aquelas coisas que nós nunca queríamos, principalmente não me tornei com esta estrutura, envolvi-me numa série de suportes, e tive dois ou três pullers que não consegui fugir. A estrutura para o meio é o bom póquer, a tua mesa era complicada? Não, pelo contrário, a minha mesa era bastante acessível, e estava bem situada, dava a perceber bem os adversários, só que, pela morte, tive o meio de três pullers, pedi dez para nove, depois pedi uma jogada em que tenho tal pé e faço trecho no River, e o meu adversário é de uma criatividade tremenda, e apareceu com um Nuts, mas assim, uma coisa mesmo que eu queria passar contada. E no final, já só tenho 7 mil fichas, foi um combo ao bravo, não é só. Não tenho um overpass, tem que ser, dá-lhes mais que não dá para fugir. Agora temos aqui um fim de semana de póquer, mais dois side events, estás a planejar a participar em algo? Vou participar, vou estar agora aí com o sol, agora um bocadinho, depois chamem a jogada de 300, para lhe fazer bem, ou pelo menos melhor, e domingo, se der, de cima para baixo, ainda jogo também 50 pessoas. E quem acha que põe a ganhar este torneio? É difícil, estão aqui alguns jogadores, alguns estrangeiros, portugueses, sabe, conheço assim algum daqueles meus amigos, o Founder, o Legit, o Jay, o Bova já perdeu, não pode ser, mas aí mais um dos torneios. O Ruka, o João Barbosa, um deles, um português. Um português, por favor. Muito bem, obrigada. Enquanto a vocês já sabem, podem acompanhar toda a ação no www.porto.org.pt.com.